Cheguei num paraíso onde vivem essas moças Me sinto em casa pois a prosa é muito boa Tudo traiado e elas com pouca roupa Não vai ter briga porque tem lugar pra todas Lá no meu rancho tudo esquematizado Bebida alcoólica, piscina e churrasco Se elas querem eu até pago dobrado E levo todas na minha 4x4 Hoje a noite tem esquema no ranchinho Sou fazendeiro e tô levando meus gadinho Respeito pai que hoje eu vou pôr pra moer Se for preciso fico até na churrasqueira Alimentando minhas gatinhas bebedeiras Moda pra nós e funk pra elas descer Eu dou valor e elas me dão prazer Cheguei num paraíso onde vivem essas moças Me sinto em casa pois a prosa é muito boa Tudo traiado e elas com pouca roupa Não vai ter briga porque tem lugar pra todas Lá no meu rancho tudo esquematizado Bebida alcoólica, piscina e churrasco Se elas querem eu até pago dobrado Eu pago hein E levo todas na minha 4x4 Hoje a noite tem esquema no ranchinho Sou fazendeiro e tô levando meus gadinho Respeito pai que hoje eu vou pôr pra moer Se for preciso fico até na churrasqueira Alimentando minhas gatinhas bebedeiras Moda pra nós e funk pra elas descer Eu dou valor e elas me dão prazer Receba!